Dense se souber, atualizadas 2022 Eu te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, maceteiro, foi um tal de fogo, cuida maluco Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostoso Roça, roça em mim, roça, roça em mim Cara, então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quer fazer careta E a sua bandida, irmão, fama sua nefeta Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Boladão, boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E quem não quer, passa bem Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Vai ter que descer, vou me segurar Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com carinho